Daí você se descobre gordo. A novidade tá roliço. Não cabe mais nas roupas, não consegue passar na catraca do busão, as cadeiras de plástico não aguentam. Se for pegar um voo, tem que comprar assento especial, tem que pedir extensor de cinto pra aeromoça, o maridão tirar um sarro, as gatas riem de você, a criança te vê na rua, olha mamãe, o balão! É, o balão é você mesmo. Aí você se revolta com o mundo, você se vê fora do padrão, você se vê fora da forma. Pega e fala, nossa, me revoltei, vou começar a dieta agora, vou mudar a minha vida. Aí o que faz? Fica bravo consigo mesmo, porque a culpa dessa porra toda é tua, vai lá e fecha a boca. Nossa, fechei a boca, agora tô de dieta e agora ninguém me segura. Faz uma dieta louca, restritiva, não aguenta quatro dias, volta a comer tudo de novo igual louco. Aí você pega assistindo o professor aloprado com um pote de sorvete na mão, chorando e reclamando que a vida é ruim. Porra! Vira esse traseiro gordo atrás do PC. Fala galera, sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre algo que muita gente vem me perguntar depois que eu comecei esse processo de emagrecimento. Porra, tem alguma dica, cara? Como é que eu começo, cara? O que eu faço, cara? Você tem alguma coisa pra me falar? Sim. Primeiro é, deixa de ser gordo. Você tem condições? Tem. Busca uma nutricionista, busca um endocrinologista, busca uma academia legal, onde tenha um professor formado pra te fazer uma boa avaliação e acompanhar. Você não tem nada disso? Pesquisa, pesquisa bastante. Pesquisa o seu biotipo sobre metabolismo. Quando a gente se revolta e quer começar a emagrecer, a gente já quer rápido, já quer igual louco, já pega umas dietas doidas e sai fazendo, não aguenta e fica no eterno efeito sanfona. A primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que fazer é, vai entrar de dieta? Vai. Você não ficou gordo desse jeito em seis meses? Você não ficou roliço desse jeito em um ano? Ah, eu engravidei e tudo mais. E até pra engravidar, pelo menos um ano, você ficou aí comendo mais do que você deveria. Então, a gente começa a pensar que um resultado efetivo, um resultado visível de quando a gente fala de gordo, de obesidade, grau 2, grau 3, quando a gente fala de obesidade severa, é no mínimo um ano quando você tem a mente pra resolver emagrecer e não apela pra operação. Seu organismo entender que daqui seis meses que ele não precisa engordar tudo de volta e dar o efeito sanfona, tem que ser gradativo. Você tem que saber o que você tá fazendo, tá se alimentando legal e ter o controle de tudo. Tem que montar um plano. Muita gente quer emagrecer, muita gente cai de cabeça nos sites das dietas, nos grupos, querendo informação, coletar informação e sai fazendo tudo sem, às vezes, de gente que não tá embasada, de que não viu nem nada. Eu fiz isso muitas vezes. Eu tô passando informação pra vocês sobre o que eu estudei. Não tem receita de bolo. O que eu tô falando aqui tem funcionado pra mim. Então, tudo que eu falo pra você não é ir lá e seguir igual um louco. Você não pode ir num nutricionista se informa, pelo menos, pra não sair fazendo bosta, pegando qualquer dieta e comendo de qualquer jeito. Independente da dieta que você vai se meter a fazer, é saber a quantidade calórica indicada pra você por dia. Na descrição do vídeo tem um link onde você pode colocar essas informações e o site te dá a estimativa de quantas calorias você precisa consumir por dia. Isso é o mais importante que você precisa saber. A partir daí, monta uma dieta pra consumir menos do que aquilo. Pra você consumir menos e essa diferença, o teu organismo vai precisar de fonte de energia e vai queimar gordura pra transformar em fonte de energia. É isso que você precisa fazer. Então, vamos lá. Eu já sei a quantidade calórica que eu tenho que ingerir por dia. Legal. Qual que é o próximo passo? Bom, a gente sabe o básico. A gente sabe que gordura é ruim, que fritura faz mal, que tem alimentos mais pesados. É regra. Mais proteína, menos carboidrato. É assim que funciona. Na internet, existem centenas de sites confiáveis onde você pode pegar, colocar lá 100 gramas de arroz, quanto tem de caloria. 100 gramas de feijão, uma concha de feijão, quanto tem de caloria. Você faz uma tabelinha, geralmente as pessoas comem sempre a mesma coisa. Minha dieta não muda muito. Mesmo quando eu não estava com dieta, era arroz, feijão, mistura. Só que a quantidade era grande. Eu não mudava muito. Em uma ou outra ocasião que eu variava isso. Então a galera sempre come mais do mesmo. É só diminuir essas porções. Vou deixar um site aqui na descrição do vídeo também, onde você pode estar vendo a quantidade calórica da maioria dos alimentos. Quer fazer uma dieta? Começa fechando a boca devagar e comece a colocar alguma atividade física no teu dia. Bom, todo mundo sabe que pra emagrecer funciona da seguinte maneira. Dieta e exercício físico. Se não tem tempo, não tem grana pra ir pra academia, anda na rua que é de graça. Você pode, você consegue meia hora antes ou meia hora depois das suas tarefas diárias e vai dar uma puta diferença. Gente, parece simples, mas eu não tenho outra coisa pra falar pra vocês. Fecha a boca e se exercita. Os resultados começam a aparecer. você vai conhecendo o seu organismo, vê o que é melhor, começa a pesquisar, vê fontes de certos nutrientes que você vai precisar, o resultado vem, você vai se empolgando, você começa a definir meta, começa a definir o que você quer, colocar objetivos, começa a alcançar e tudo fica automático. Essa é a maneira mais simples, mais simples de começar. Essa é a maneira pra eu falar pra você, você não tem desculpa pra não emagrecer. Cafetas, o que eu faço pra começar a emagrecer? Fecha a boquinha e tenta botar pelo menos meia hora de exercício físico no teu dia. Todo dia, de preferência todo dia. Lógico, tá começando, não vai aguentar, começa gradualmente. O segredo é ir diminuindo sempre a quantidade que você come. Você precisa de duas mil calorias, o que profissionais indicam pra você começar de uma maneira saudável. Reduz de duzentas a trezentas calorias, tá, durante o teu dia. A gente sabe que na prática não funciona, a gente acaba reduzindo mais. Eu reduzo mais, você se já tá de dieta reduz mais, a maioria das dietas faz isso pra reduzir mais. O que eu tô falando aqui funciona pra mim, não tem receita de bolo. Então meu conselho, pesquisa, estuda e busca um acompanhamento profissional. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal aí pra deixar de ser gordo. Acompanha aí minha dieta, minha evolução, informações e blá 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 no meu Instagram. Segue também no Twitter, lá eu falo um monte de coisa entre besteiras, falo alguma coisa que de vez em quando é útil. Bom, é nóis, até a próxima. Deixa de ser gordo, ser bozo, preguiçoso, filho da puta e marrento. Marrento não, que eu gosto de ser marrento. Mas deixa de ser gordo. É nóis, até a próxima. vamos treinar, vamos queimar, essa gordura, esse bucho, que não para de aumentar, se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio, e vamos treinar. Ai, tenho problemas com hormônios, gente, vai no médico. tchau.